Estamos a fazer várias coisas novas e diferentes. Não fosse aqui o nosso convidado especial, o Marco Neiva, um especialista na área de vídeo. Portanto, este é o Mavic Pro. Este é o Mavic Pro. Eles já lançaram outro Mavic Pro a seguir, que é brutal, não é? É a versão 2, com bastantes melhorias. E permite-nos ter a perspectiva habitual de uma câmara de ação, não é? Isto é uma câmara de ação. E ela consegue chegar onde uma câmara normal não chega. O primeiro problema é a captação. Se quisermos captar 360 de qualidade, é muito caro. Aí está, já está no ar. Sempre que eu vejo. Marco, qualquer empresa que não seja mesmo de mídia, tem que se transformar numa empresa de mídia. Significa que tem que ter capacidade de produzir conteúdos internamente. Lá está, é como tu dizes, temos que tentar produzir conteúdo. Às vezes aquele conteúdo mais informal, aquele é um conteúdo que não tem a ver diretamente com a minha área, mas tem a ver com uma das minhas paixões. E as empresas têm que pensar nisto tudo. O SEO, palavra-chave muito importante, porque as pessoas pesquisam.